Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e eu vejo mais um vídeo. Estamos aqui continuando a nossa maratona dos jogos, das demos, dos games, do The Game Awards. Na verdade, a Steam liberou, só esclarecendo, a Steam liberou, teve o The Game Awards, que é basicamente o Oscar dos games, que dá vários prêmios e anunciou vários jogos. Sempre tem todo ano e teve esse ano também. E eles liberaram 14 demos de jogos que irão ser lançados. E eu vou conferir todos, eu já trouxe o Assassin, seguindo a sequência, né? Eu não devo trazer, a gente vai conferir todos. E esse aqui é o Westward, se eu não estou enganado. Posso escolher inglês e não sei quais são as outras línguas. Inglês, obviamente, vamos conferi-lo. Olha, é da mesma empresa do Starbound. A Clefiche é o que fez o Starbound. O Wargroove eu acho que eles fizeram também. Não sei se o Wargroove é deles, mas... A Clefiche é o do Starbound. As outras que estão aparecendo, eu não conheço. Lembrando que são todos jogos demo, tá? Ok? Não tem som, mas... Esse jogo está em desenvolvimento. A demo não consegui ler porque passou muito rápido. Por enquanto, eu não ouço nada. Não sei se o game tem som. Ah, meu... Calma. Mapa. Date, inventário, status, sistema. Meu amigo, mas meu mouse está sensível para caraca. Ok, calma. Sensibilidade do mouse. Tá, acho que está bom assim. Mano, já me conquistou... Mano, olha isso, velho. Olha... Olha esse gráfico, velho. Lembrando, né? Uma demo. Então, a gente começou aqui no meio do game. A gente não sabe os contextos. Conversar. Vamos conversar com as pessoas. Sasha. Que garotinha bonitinha. Tá bom. E é você. Benjamin. Regra número 1 do detetive. É... Investigar... Sei lá. Eu não sei o que first hand significa, mas deve ser tipo... Você mesmo ir investigar é a chave do sucesso, sei lá. Eu não sei o que first hand significa nesse contexto. Tem umas crianças... Tá, conversei com as crianças e aconteceu algo. Jackson. Boa. Kentaro. É... Direto no dinheiro. Ou à direita no dinheiro. Não sei. Ah, garotinha chama Senna, eu acho. Yo. Ah. É a Senna. Yoza. O que que yoza significa? Essas coisas realmente batem. Ei, a Sun está aqui. Ah, oi, Sun. Você quer jogar com a gente? Você quer jogar com a gente? Não é? Não é? Ó, cara. Estou com tanta inveja. O que o cara fala? Como se estivesse rimando. Ride under fire bridge horse and supersonic speed. Ah, eu não sei. Acho que ele está cantando algum... Não sei se ele está rimando ou se ele está cantando. Estão cantando, eu acho. Os honoráveis, os cavaleiros foguetes. Os... Coragers é corajoso ou não sei? Cavaleiros foguetes. Vão, vão, cavaleiros foguetes. Eles estão cantando. Tá, tudo bem. Certo, milady. And give them hell. Vai lá e acaba com eles. Ele falou. Mas quando você terminar, volte e brinca com a gente, beleza? Tá bom. Ok. É, tem um carinha no lixo. Ah, uau. Então vocês. É o Buddy. Ele está fantasiado de árvore, de muda de planta? O que você quer saber dessa vez? Eu sei tudo nessa cidade. Toda sujeira. Toda pequenos... Todo pequeno segredo sujo. Você está vendo aquela pequena estátua? Aquela pequena... Gizu... Eu não sei o que Gizu é. Aquela pequena estátua do passarinho vermelho? Aonde? Estátua de passarinho vermelho? Ah, é aquela Gizu Estate in the Redbird. Essa estátua do Gizu no passarinho vermelho? Eu não estou vendo nenhum passarinho vermelho, velho. É um Dreamcast que os moleques estão jogando agora que eu reparei. Parece, pelo menos. É... Fala com ela. Alguma coisa boa vai acontecer. Ah, que... Que estátua e passarinho vermelho, velho. Calma. Eu sou cego. Tem um passarinho vermelho aqui. Tá, vamos entrar. Tem um... É um... É um... Tá, é o único passarinho que eu estou vendo. Eu entrei e ele sumiu. Mano, que joguinho incrível, velho. Não mais freebies. Você ouviu? Sem mais e não sei que são freebies. Se você quebrar de novo, você vai ter que pagar. Bom. Fiquei com levemente medo que ela foi andando, mas a cara dela, da Santa, está virada para a gente. Mas o pé dela está virado para lá. Você viu o cabelo daquele cara? Você me deu um pouco de medo com essa... Você deu uma de curupira aí, fiquei com medo. Madame Taima. Paciência, ma virtude, minha criança. Medo dessa, velha. Tempo está do seu lado. Ah, velho. Eu quero jogar esse jogo, mano. Olha que incrível. Eu não posso interagir com nada. Tá bom. Eu vou continuar seguindo. Eu não vou interagir com tudo, não. E você? Jimmy. De acordo com ela, essa é a sessão do amor. Mas não é muito cedo para isso? Não sei, velho. Calma. Ah, eu entrei sem querer. Quem é você? Johnny's. Você viu isso, né? Outro pequeno curto-circuito. Então, você vai ter que me perdoar se eu for um pouco curto com você. Também. Não entendi muito bem o que isso significa. Mas ele vem de coisa. Small Armor Packs. Munição e bomba. É... Munição e bomba. Eu não quero nada, não. Eu tô apaixonado pelo estilo gráfico desse jogo, velho. Não entra, calma. Fala com o robô. Eu sonhei que eu me tornava um aventureiro uma vez. Mas... Acho que esses pés aqui são feitos para dançarem. Tá bom. Então, o robô dançarino... Ah, eu voltei no começo, né? Acho que eu tenho que ir exatamente. Tem coisa ali para baixo. Tem um... Tem um... Um cara ali, ele evitando coisa ali, velho. Como é que é o nome do cara do Overwatch, velho? Esqueci. Tem um gatinho aqui em cima. Ih, caraca. Aconteceu algo. Não seja tão duro com ele, chefe. Leto, eu não sabia que isso iria acontecer. Eu não tenho ideia onde os monstros... É... Onde... Onde tem monstros aqui. Quieto. O chefe é o pequeno, tá? Isso significa que você pode simplesmente abandonar seu equipamento e correr... É... Com seu rabo entre as pernas? Escuta aí, seu ingrato. É... Construção da irmandade é... Imparável. E ninguém pode parar, gente. Acho que imparável já significava isso. Saí do meio da rua. Quero passar aí, velho. Bean. Não sei o que significa. Ah, John. Que timing perfeito. A gente foi atacado no... Na serraria. Perdemos o nosso equipamento para uns... Monstros. Monstros? Serraria? Você ouviu isso, John? Parece nossa... Nossa hora de brilhar. Não se preocupe. É... A gente cuida disso. Vambora, John. Vambora. Ok. Rápido, John. Os monstros estão fugindo. A jornada antes de você precisa de não apenas força, mas conhecimento. É você, velho. Lembre-se disso. Para cada ação... Tem uma... Tem uma reação. Tá. Também a reação equivalente. O caldeirão. Aqui que é a serraria? Sal meu? Acho que é, né? Tem uma bicicleta na árvore aqui, velho. Mano, eu tô apaixonado por esse jogo, velho. Eu quero que esse jogo lance logo agora. Eu não tô vendo monstros, velho. Eu tô curioso... Eu tô com uma panela na mão. Nossa, mas calma que o mouse tá muito pesado agora. Settings. A sensibilidade do mouse... O mouse nesse jogo é meio estranho. Nossa, mas continua muito pesado. Calma. Hipermerção, eu sei. Acho que assim tá bom. Meu Deus! Por tempo no direito, tá aqui, bomba. Calma. Aham. 200 de QI. Monstros! Tô chegando pra você. Meu Deus, ela saiu correndo. Volta aqui, menina. Uh, agora começou. Tchau. Ai, 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 ai. Tá, o botão direito eu taco bomba e eu tenho uma panela. É só isso. Tá mostrando munição ali, mas não sei que munição do quê. Meu Deus, a... Encontrou um container de coração. Uh, agora eu tenho cinco corações. Calma. Vai ser um padrão de ataque. Bichinho monanico. Mose ainda tá meio pesado, mas deixa assim. É estranho essa mira. Vai fora. O que é isso, velho? Ele vai cuspar em mim. Se eu botar uma bomba aqui, certeza que eu consigo passar. Tá. Ou não. Puzzle. A gente é profissional no puzzle. Os vamos renascer depois que a gente... Coisa eles. John. A mente, você não vai precisar voltar, vai. Ela tá do outro lado. É a minha vez agora. Eita, eu jogo com ela. Ah. Eu jogo com os dois. Calma aí, velho. Tá. Vamos fingir que eu não cliquei em voltar pro título e tive que jogar de novo essa parte, mas... Só fingir. Tá. Que eu alterno entre os dois. Caraca, velho. Que eu alterno entre os dois. Ok. Vamos jogar com a Sun. Ah, ela... Caraca, ela tá com a magia, velho. Parece que o botão direito faz. Eu seguro o botão direito, ó. Acontece isso. Ih. Ela não quebra isso. O que é esse barulho? Eu não sei. Ahn... Bomba aqui, talvez. Ahn... Ahn... E esse barulho, velho? Calma. Bora. Caraca, velho. Que da hora, mano. Ah, esqueci de voltar o timer. Só mais essa fasezinha. Pelo menos duas fasezinhas de combate. Acho que essa é a terceira, na real. A gente vai parar aqui ou vai continuar? Não, a gente vai continuar reto. Não sei como é que eu paro. Ah, acho que se eu tivesse só andado... Eu acho que se eu tivesse só andado pra ali, talvez a gente fosse, né? Mas eu não ia conseguir ir com o bot. Ah, quando eles estão perto um do outro, ele já... Já já tá seguindo automaticamente. Calma. Eu consigo... Ah, eu consigo trocar. Eu não sabia que dava pra trocar. Ah, eu não consegui interagir com isso. Nem sei se dá pra coisar realmente o movimento. Tá meio... Rachado ali. Será que quebra? Caraca, velho. Eu sou um gênio, mano. Caraca, eu sou muito pro gamer, velho. Por um momento que eu ataquei isso, pensei que... Que isso? Por um momento que eu ataquei, pensei que... Ai. Nossa, ela tá sem energia. Pensei que os vasos fossem explodir, velho. Ah, eu não consigo. A Sun não tem arma. Calma. Ai, não consigo separar os dois aqui. Não sei se tem um jeito de separar os dois. Mas... Não consigo. Ah, eu pego bombas aqui. Tá, acho que era... Tá, acho que talvez não fosse um segredo. Acho que era pra fazer isso. Tá, mas como que eu separo os dois? Como que... Será que eu deixo uma bomba aqui? Não. E por que eu alterno entre eles? Mas e aí? E aí? E agora? Não sei o que eu tenho que explodir ao certo. Mas enfim. Vou aproveitar que eu fiquei preso. É... Vou finalizar o vídeo por aqui. Mano, que da hora, velho. Eu gostei demais, demais, demais. Ah, mas por que que ela... Entendi porque ela tava longe. Mas eu gostei demais. Espero que vocês estejam curtindo também. Espero que eu estejam curtido, né? Esse aqui foi o Esteword. Eu acho que é isso. É isso, né? Esteword. Esteword. Essa foi a demo do Esteword. Muito... Ah, é Tab. É Tab. Eu apertei Shift e Tab pra... Abrir a página da Steam pra ver. Ah, é só apertar Tab. Descobri. Mas é isso. Vou finalizar por aqui. Não esquece de deixar o like. Ajuda demais. É muito, muito importante pro canal. Diga aí que vocês... Comenta aí o que vocês acharam. Lembrando que eu tô fazendo a maratona. Então, vamos ter aí muitos jogos do... Eu vou conferir todos os 14 jogos do The Game Awards. Todas as 14 demos que estão na Steam do The Game Awards. Espero que vocês acompanhem todos. Eu vou clicar a playlist. E vai tá linkado aí os vídeos no izinho, na direita e em cima. Desde o primeiro e segundo vídeo vai ter o izinho na direita e em cima. Ou só confira o canal, a playlist. E é isso. Vou ficar por aqui. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.